Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e... Esquece esses dois marmões aqui. E o vídeo hoje vai fazer o desafio da música, que eu vou colocar uma música... Ah, vou colocar uma música no meu ouvido, ó. Avar. Alta, e eles vão falar uma palavra e eu tenho que adivinhar o que eles estão falando. E se ele não conseguir adivinhar... Chupeta. 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 Chupeta, vento. Chupeta. 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 Portamento. Mamadeira. Portamento. Portamento. Mamadeira. Porte. Moto. 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 Porte. Blusa. Blusa. Acertou, olha. Acertei? Uhum. Um ponto. Mas você fez isso em blusa? É. Blusa. 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 Isso aqui não é mímica não, idiota. Visão. Ai, que burro. Tá zero pra ele. Cabelo duro. Cabelo duro. Cabelo duro. Cabelo duro. Cabelo duro. Apito. Pirar o cu. No fogo. No fogo. Vai, vai. No fogo o que é isso? Isso existe? Laranja. Lagado. Laranja. Laranja. Darão. O que é isso? No fogo. Chicletes. Tre'ey, três. Chicletes. Chicletes. Ai, acertou. Aêêê? Pera aí, então... Tá. Se eu não sei o que falo, se eu... Montanha. Piroca? Porra, mano. Acertei? Não. Montanha. Bunda? Largador. Alargador? Acertou. Urso. Urso? Ah, que aí? Você falou urso, velho? É, vale aí. Sério? Acertou. Ah, bá. Óculos. Calça? Óculos. Óculos. Acertou. Acertou, acertou. Valeu, óculos. Ó, dois, dois, dois. Agora, quem acertar... Tá aberto em quem? Um tapa já. Calça? Valeu, valeu. Tá zoando. Palhaço. Batata? Palhaço. Batata? Batata? Ah, acertou. Ah, acertou. Ele falou batata, velho. Ah, oi? Batata. Batata? Acertou. Acertei? Acertou. Acertou. E agora? Apontado. Capuzado? Apontado. Caputino? Apontado. Apontado. Abusador. Apontado. Abusalina. Apontador. Apontador. Aí, caralho. Agora, é o seguinte, ele ganhou. Agora, se o Felipe não acertar em 5 tentativas, ele vai fazer alguma coisa. Vambora. Boquete. Boquete. Porca. Boquete. Portão. Cocovan. Curva. Apartamento. Apartamento. Ah, acertou. Acertou. A gente deu um empate aqui e a gente vai fazer o desempate Ava. E o que mais? E aí vai ter 3 chances pra desempatar. Vamos supor que eu erre as 3. Aí. Fudeu. Que bosta, mano. Que bosta. Vai. Microfone. Piroca? Eu só penso nisso. Microfone. Piroca. Eu só penso nisso. Eu só penso nisso. Eu vou ter que colocar um gravado. É. Arremessa na vara. Remédio. Arremessa na vara. Remessa. E tá assim, arremesso. Entendeu. Sou eu? Bora vai, hein. Pra vocês. Leão, fala pra vocês. Pra vocês. Eu amo muito vocês. Eu. Kings. Chigling. Bacaca. Abacaxi. Sua ex. Swag. Isso é só uma palavra, mano. Tá bom. Bagina. Bagina. Errou. Errou. 3 tentativas. Você é gay. Gay? Aham. Aham. Filha da mãe, velho. Isso vai ficar lindo. Isso vai ficar lindo. Então, como é que fica? Porque eu e o Daniel perdiu. Eu não vou querer mostrar minha barriguinha. Tá achando que eu sou... Um gay. Um gay. Um gay. Então, gente. Eu e ele perdemos. A gente vai ter que... A gente agora vai ter que... Então, galera. Tanto agradecendo que eu tô de cueca pro YouTube. Então, galera. Quem gostou do vídeo, dê seu joinha. Compartilha com seus amigos. Marque seus amigos aí. É porque, né? A gente pôs na piscina. É, e... Siga aí no Instagram, mano. Segue no Instagram. Siga no Instagram. Tem que acompanhar a gente. Não segue ele. Nem ele. Só eu. Tô zoando. Segue todo mundo. E acompanha o... Eles tem canal também. Eles tem canais ou canal? É, canais. Canais. Felipe Augusto. Isso aí, valeu. Merda. São merda.